É muito fácil você ter toda uma instituição e a foto do presidente da instituição. Ah, legal. Existe uma pessoa por trás. Mas se você ver essa mesma pessoa falando no YouTube, te ensinando aquilo que você está procurando... Ah, é outra pegada. É outra pegada. Então a comunicação é mais fácil, a retenção, né, que se fala muito no marketing, né, é muito mais fácil. E realmente é muito melhor pra gente procurar um tutorial em vídeo. Ah, muito mais. Ver como é que faz. Porque por escrito, funciona? Funciona. Mas muitas vezes eu consigo entender melhor em algumas coisas o conteúdo escrito. Mas na grande maioria das vezes é vendo um vídeo. E o que a gente está falando aqui, tudo se aplica para qualquer tipo de empresa. Ah, sim. Não é porque o seu negócio é B2B, B2C, B2Alien, B2 qualquer coisa. Ah, não. O meu negócio é de limpar a janela de carro. Como é que eu vou fazer um vídeo? Meu, dá pra você fazer um milhão de vídeos diferentes. Apresentar um produto, né? Olha essa dica, gente. Esse produto aqui é muito bom pra limpar a janela de vidro. Uma dica que eu daria como consumidor, mas aí é muito pessoal. Eu posso estar totalmente na contramão. Mas eu não quero nem saber, porque eu estou apresentando um podcast, então eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Esses dias eu fui trocar o filtro do meu filtro de água. Certo. E obviamente que eu não sabia nem abrir o negócio. Aí eu fui pesquisar no vídeo. Mano, foi dois minutos. O cara, tipo, não, porque nós estamos aqui hoje gravando esse vídeo. E esse vídeo vai ser um vídeo muito, um vídeo usado. Um vídeo muito legal. Deixa o joinha e tal, porque eu vou agora, é o vídeo, vocês vão ver o vídeo. Eu estou produzindo esse vídeo, esse vídeo é muito legal, o vídeo. Cinco minutos enrolando. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu comecei a correr, o que eu corri tinha acabado. Eu falei, eu não sei ainda. Então, o conteúdo é bom direto. Direto. A pessoa já entrou no seu negócio. Ela não quer mais muitas apresentações. Pelo menos eu, né? É assim, eu já entrei no seu canal. O que você precisava fazer, que é atrair a pessoa, já foi feito. Você já me atraiu. Você fez uma thumb que me pegou. Você fez o título do vídeo que me pegou. Perfeito. Eu não preciso de mais apresentações. Eu quero saber o conteúdo. Então, essa é uma dica que eu daria. Não sei se você concorda de novo. Perfeito, concordo, claro. Se a voz da consciência é Gustavo, concorda também. Concordo. Mas, claro, existem, assim, técnicas de retenção em vídeos. Você não entrega, talvez, o conteúdo logo na primeira faca. Sim, feito. Mas você não vai ficar enrolando, fazendo CTA, pedindo joinha, pedindo para compartilhar. Aí, passou cinco minutos e você não entregou nada. É, eu acho chato. Afasta o público. É bagunçado. Exato.